nossa consultoria, nossa última consultoria do Fantástico. Que turma incrível! Turmas sempre marcam na gente, todas têm a sua marca e vocês também estão aí deixando a marca de vocês. Quanta transformação, quanta gente! Estou muito feliz, muito realizado. Eu, pessoalmente, estou muito feliz com a turma, o pessoal todo aí, minha equipe, minha esposa está aí, a Vilma, o João Paulo também participando. Enfim, o Caio na edição dos vídeos. Incrível esse momento. Então, Lilian, vamos começar então nosso bate-papo de hoje, que a gente possa fazer um bate-papo bem produtivo, né? Enfim, vamos lá. Seja bem-vinda, Lilian. Você já levantou a mãozinha, diga lá. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Professor, eu queria que o senhor tirasse uma dúvida pra mim, porque eu sigo, eu acho que é o reflexologista Alan Porfírio, e eu estava assistindo uns vídeos dele, e ele falou assim pra mim que, às vezes, a causa de tontura, de labirintite, é por enxaqueca. Aí eu falei, ah, vou perguntar pro professor Roberto se realmente tem alguma coisa a ver. Ele falou que, muitas vezes, a pessoa não tem dor de cabeça, mas as causas de crise, de labirintite, tontura, zumbido no ouvido, é por enxaqueca. Então, o que você falou, mas a pessoa tem ou não tem enxaqueca? Sim. De vez em quando, não é sempre, mas está sofrendo crises de labirintite, tontura, zumbido no ouvido. Eu acho interessante perguntar pro professor. Tá. Então, vamos lá. O Alan é um profissional também da área, muito bem conceituado, trabalha bastante, né? Ele tem o jeito dele, ele dá o curso dele, né? E tem muito sucesso também nessa área. Parabéns pra ele, né? Se ele vier saber desse vídeo nosso. Então, o que eu trago pra nós, né? Então, vamos trazer para um cliente em potencial, tá? Eu quero que você, vamos ver se a gente consegue mudar a pergunta. Um cliente que tem labirintite, por que ele tem labirintite, né? Então, dentro da nossa metodologia, eu não sei qual é a metodologia exata do Alan, né? Mas dentro daquilo que eu aprendi no meu campo de batalha, eu aprendi que eu preciso estudar o meu cliente para que eu possa efetivamente ajudá-lo. Porque uma pessoa que tem labirintite é diferente de uma pessoa a outra que tem labirintite. Cada pessoa é uma pessoa. Embora o tratamento, a reflexologia, até dado momento, pode ser semelhante, mas as características das pessoas são diferentes. Modo de pensar, modo de agir, modo de reagir a certas coisas que acontecem. Então, por isso que eu estimulo vocês a pensar. Nosso curso não é um curso de protocolos prontos. É um curso... Nosso curso é um curso de dois protocolos. Percebeu? Sim. Quais são os dois protocolos nossos? Estudar o cliente é um. Hum, então vamos lá. Três protocolos, então. Você colocou mais um aí. Ai, agora me pegou. Estudar o cliente. Olhe no olho, né? Converse, né? Vai conversando. Deixa eu ver o outro. Alguém aí me ajuda. Ó, quem não tiver com barulho de cachorro, televisão, gato, passarinho, bujão de gás, liga o microfone aí, pra gente bater um papo. Quais são os dois protocolos nossos? PGPE. Hã? PGPE. Ah. Geral e específico. Ah, geral e específico. E específico. E ela colocou mais um agora. Agora a gente tem três. Três. Estudar o cliente. É, está com isso. Então, a nossa metodologia, por isso que ela é simples, ela é prática e ela é objetiva. E é isso que eu faço, tá? Então, o nosso curso, ele está embasado nas minhas experiências do meu campo de batalha. Então, protocolo geral é a faxina. Essa analogia da faxina, acho que todo mundo sabe fazer uma faxina, né? Faxina não é coisa só de mulher. Faxina é coisa de homem e de mulher. O homem tem que ajudar em casa, né? Se eu não ajudar, hoje a Vilma vai bater em mim, que a Vilma está aqui ao vivo com a gente. Está vendo? Abra o microfone aí, minha querida esposa. Então, é preciso fazer a faxina, tá? Tenho sempre isso em mente, né? Sempre façam a faxina no seu cliente. E a faxina é o protocolo geral. Protocolo geral. Porque se eu começo, ah, o cliente chegou, né? Não sei, sem falsa modéstia, quando o cliente chega, eu converso com ele cinco minutos, dois minutos, eu já sei qual é a dele. E eu já sei o que eu preciso fazer. Não estou me desnobando. É o meu campo de batalha. Com o passar do tempo, vocês também vão adquirir esta habilidade. E esta habilidade, você vai adquirir, vocês todos, né? Todos e todas. Vocês vão adquirir no campo de batalha. E você, com duas conversas com o cliente, já saber o que ele precisa. Ah, já sei o que ele precisa. Eu vou começar com um protocolo específico? Não. Porque eu preciso fazer uma faxina. Detalhe. Isso. É simples, prático, objetivo. Por quê? Muitas das vezes, na faxina, que é o protocolo geral, você já resolve toda a situação. Sim. Verdade. Por exemplo, se ela é muito brava, quer ver como vocês sabem? Uma pessoa que ela é muito brava, ela é brava, brava. Que elemento que ela é? Fogo. Hã? Madeira. Madeira, isso. Se ela é muito brava, o elemento madeira. O que é que controla o elemento madeira? Metal. Metal. E qual órgão e qual víscera está lá no metal? Pulmão e intestino bruxo. Isso. Parabéns. Está vendo o que vocês aprenderam? É simples, é prático, é objetivo. Mas se o seu cliente chegou, você não fez nenhuma faxinazinha nele, você já vai fazer um protocolo específico? Não, né? Sabe? É como uma máquina toda suja, que chega, você vai limpar só a roda direita dela e fica o restante do carro sujo. Eu só vou passar o aspirador, não vou lavar por fora. Ou eu só vou lavar o carro por fora, não vou passar o aspirador. Fica aquela limpeza meio esquisita. É mesmo. Ou vai fazer a faxina, ah, só vou limpar a sala, porque hoje é sábado, hoje é domingo, hoje eu só vou ficar na sala. O restante da casa fica sujo. É assim? Não. Não. A faxina é faxina. Então, a nossa metodologia, ela é simples, ela é prática, é objetiva. Então, primeira sessão, protocolo geral. obviamente você vai fazer ali o ponto, que é o ponto do metal, opa, derrubando água aqui. Obviamente você vai fazer o ponto do metal durante a massagem, que é o pulmão e o intestino grosso, porque ele está dentro do protocolo geral. Sim. E o cliente já vai melhorar. Aí numa segunda sessão, se for necessário, você inclui no protocolo geral o protocolo específico. Não é sempre que eu faço o protocolo específico. Não é sempre. Ó, cartas na manga. Eu guardo as minhas cartas. Eu sou o dono do jogo. Eu sei quais cartas tem o jogo. O cliente não sabe. Eu sei. Então, eu jogo aquilo que é necessário. Ajudei você ou não ajudei? Ajudou sim, muito. Então, aí eu peço para vocês, carinhosamente e respeitosamente, fiquem com uma metodologia. Fiquem com uma. Às vezes se mistura a metodologia de um com a metodologia de outro, é legal. De repente você cria mais entendimento. Mas tenta seguir uma metodologia. Conforme você vai publicando mais stories, mais você vai ficar conhecida, mais você vai ficar conhecido. Mais autoridade você vai estar tendo. E aí, quando um cliente em potencial pensar em reflexologia, ele vai lembrar de você. Nossa, a pessoa tal está sempre publicando. Se ela está sempre publicando, é porque ela sempre atende. Se ela sempre atende, sabe? Aquela coisa de você ver um restaurante lotado e um restaurante vazio. Em qual restaurante você entra? No lotado ou no vazio? No vazio. Você entra em um restaurante vazio ou no lotado? Não, não. No lotado. No lotado. Está no sinal de coisa boa. Ah, mas você nunca comeu no restaurante... Está vendo como é uma coisa? Você nunca comeu naquela pizzaria e nem na outra. Está uma quase do lado da outra. A pizzaria tal lá tem mesa sobrando. E a outra pizzaria tem fila na porta. Qual pizzaria você vai querer entrar? Mas você tem fila. Por quê? Você nunca comeu lá? Você não sabe? Porque se estão procurando muito é porque a comida deve ser gostosa. Ah! A voz. A voz de Deus. Isso. Entendeu? Então, a medida que você se publique bastante e você se mostre bastante a pessoa vai ter você como autoridade. E publicar no Instagram é de graça. Publicar no seu Stories. Publica. 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 Essa live mesmo, né? Essa consultoria agora. Vira um print. Publica lá. Minha consultoria. Participei de uma consultoria de reflexologia com o professor Roberto Rovini. E boa. Segue em frente. Eu cresço, vocês crescem também. Oi, boa noite, professor. Tudo bom? Oi. Beleza. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo nosso grupo por tudo que o senhor tem nos ensinado. É muito maravilhoso. Agora, o senhor falando ali, eu lembrando, o professor não deu sua aula de reflexologia para nós. Ele está ensinando nós a entrar nos grupinhos no Facebook, no Instagram, em toda parte, ensinando a gente a montar a nossa própria sala, né? Nossa, é muito aprendizado, né? Eu aprendi tanto, muito, bastante. E essa semana, eu atendi uma cliente, nossa, ela doía muito, assim, tipo, no coração, no plexo solar, no timo, na cabeça, e chorava. Bom, ela, a gente já é conhecida, ela vem falar com a gente, ela conta as coisas chorando, mas só que dessa vez ela chorou, eu disse, pode chorar, agora que você pode chorar à vontade, se você quiser. Meu Deus, eu demorei para descobrir o que ela era, se era água ou se ela está água ou estava metal. Mas eu estava lendo aqui, eu acho que ela é água. Muita triste, muita dor no coração, muita dor no plexo solar, no timo e no dedão ali. E pouco no pulmão e pouco na, assim, nas outras regiões, assim, sabe? Foi o, mais é ali. Mas eu consegui com que ela ficasse assim, nossa, ela saiu dali tão bem, tão bem, tão leve, que ela não conseguia se abaixar, assim, para pôr as mãos, assim, mais para baixo, se abaixar, assim, ela conseguiu, daí ela disse, nossa, como que eu estou? Daí no outro dia eu mandei mensagem para ela e pedi como é que ela estava e ela falou assim, nossa, eu dormi melhor essa noite. Aquela, aquela peso no peito não baixou, não conseguiu. Saiu, né? Ela falou, assim, que ela, ela está muito estressada, muito nervosa, assim, isso eu já sei, até o motivo tudo ali, né? Mas, mas eu fiquei tão feliz porque eu consegui, assim, que eu vi que ela ficou bem, e ela também ficou feliz. Nossa, foi muito gratificante. Eu quase não falo com vocês, não posto minhas coisas assim, mas eu só fico aprendendo, lendo e vendo as coisas ali, tudo isso, né? Mas, eu estou a par de tudo, eu estou participando de tudo, nossa, é muito gratificante. Legal, que bacana. Ficou, eu me realizo em cada um de vocês, sabe? Ah, eu fiquei tão feliz de saber que, do jeito que ela estava e do jeito que ela saiu dali, assim, ela ficou feliz, alegre, ela estava bem chororô, assim, porque ela vem falar com a gente sempre assim, né? Meu, mas ela saiu tão... Sabe o que eu quero pedir pra você? Pedir pra Fábio? Fala. Diga pra você mesma, pra vocês mesmos, eu sou capaz, eu sei fazer. Ah, mas eu sou capaz, eu sei fazer. Mas, no final, ainda pra ajudar mais ela, porque a gente, a gente é vizinha, né? A gente se ajuda sempre, daí eu ainda disse assim, deita aqui que eu vou fazer um reiki em você, pra você ficar bem boazinha. Ah, nossa, eu fico tão... É, então, o que eu puder fazer pra ajudar, assim, também eu quero fazer, né? Não, eu quero ganhar um dinheir também, né? Lógico, lógico. É um dinheiro, um dinheiro muito lícito, né? Todo ganho de dinheiro honesto, ele é sagrado, né? O dinheiro, ele é sagrado, dinheiro ganho com honestidade, com lisura, né? Sagrado, né? Parabéns. Então, eu quero que vocês digam pra vocês mesmas, pra vocês mesmas, eu sou capaz. Eu sou capaz, eu sou capaz. Eu sei fazer, porque eu vi a transformação no meu cliente, foi no meu olho, foi na minha cara. Eu vi, eu vi também ali, ó, nossa, eu fiquei tão feliz, porque as outras que eu fiz, assim, eles quase não, assim, não demonstravam, assim, mas com ela foi diferente, assim, sabe? Porque cada cliente é um cliente. É, cada cliente é um cliente. Nem todo cliente vai ficar extremamente satisfeito, nem todo cliente vai melhorar 100%. Cada cliente é um cliente. É um cliente. E ela me falou que ela não, assim, não tá bem, assim, tão bem, né? Mas que ela não tem mais aquele, aquela agonia, aquela angústia, aquele mal-estar, assim, disse que, nossa, foi tão bom pra ela. É um processo de evolução. Por isso que precisa de uma sessão hoje, semana que vem faz outra, na próxima faz outra. Se for necessário... Já tá marcado pra fazer a outra. É. As outras. É. Se for necessário, faz duas na semana, né? Se for necessário, mas o ideal, uma vez por semana já é legal. Já tá recebendo? Você falou que já tá recebendo, o dinheiro é bom, como que é? Não, eu não recebi ainda, tô só fazendo cortesia. Então, só lembrando que cortesia é uma por cliente. É uma vez só. Uma vez. Se for fazer voluntariado, aí a história é outra, né? Aí você faz quantas vezes for. Mas cortesia é uma, tá? Uma. Quem assistiu, já vou até aproveitar aqui, quem assistiu a live que eu dei, que eu comentei sobre quatro erros que o pessoal tem cometido? Quem assistiu? Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti, professor. Deixa eu perguntar assim, ó. Eu puxei a orelha de quem nessa live? A minha, professor. A minha. A minha também. Ah, mas sempre, de vez em quando, a gente leva um puxão de orelha assim, né? É tão bom esse puxão de orelha do professor. Ah, eu amo. Claro que é bom. É muito bom. Porque eu quero muito fazer essa última perguntinha, né? Que eu sei que agora é a nossa última. Diga. Olha, primeiramente, eu quero agradecer ao professor, a sua esposa querida, toda essa equipe maravilhosa que nos deu apoio, que nos ensinou, que teve muita paciência com a gente. Muito obrigada mesmo de coração, professor. Eu aprendi que com o senhor eu me redescobri. Uau, que bom. Bom. E assim, uma última perguntinha. eu tenho uma cliente que ela soluça demais, em especial quando ela come. Toda vez que ela come, ela soluça. E aí eu não sei o que é, não sei o que fazer para ajudá-la. Vamos lá. Ela come muito rápido? Não, ela nem come muito rápido. Ela come até devagarzinho. Ela come pouquinho, come devagarzinho, mas assim que ela come, ela começa a soluçar todas as vezes. Ela conversa muito enquanto está comendo? Um pouco. Um pouco? É. Então, alguma coisa me vem à mente, sabe? Comer rápido e comer falando blá, blá, blá. Então, você está engolindo ar, né? E comendo, sabe? Não está processando a comida, né? Está comendo de uma forma automática. Então, uma sugestão que está fora do âmbito da reflexologia. Peça para ela comer em silêncio e observar. Ela é muito próxima de você? É, minha mãe, minha querida mãe. Aí eu vejo isso, eu vou lá e não sei o que eu faço. Então, pede para comer em silêncio, porque ela precisa fazer testes, sabe? Vai que com esse teste já surte algum efeito. Vou falar, opa, não está nenhum bom. Vai que faz isso, não surte efeito nenhum, opa, então não é por aí. Então, a gente precisa ir descartando algumas coisas, tá? E o sistema digestório dela, como que é? Muito lento, muito lento, lento demais, professora. Até estou ajudando ela agora, fazendo as massagens em alguns pontos específicos, porque ela demora muito para ir em banheiro. Então, ela aprende muito. Prende. Ela é uma pessoa que prende muitas coisas? Demais, para descobrir que ela é não é uma galinha, não, ela é um galieiro inteiro. É. Foi difícil de você sair de casa? Eu acho que você já é casada, não sei, acho que é. Sim, quando eu casei, ela quase não deixava eu ir embora. Prenda. Então, é um combo, né? É um combo de várias coisas. Então, regra básica do simples, prático e objetivo, como que a Lilian falou primeiro, né? É estudar o cliente. Estudar o cliente. Estudar o cliente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou estudando esse potencial cliente. Não vou roubar ela de você, mas estou estudando ela, né? Então, pode ter a ver com a comida, fala demais enquanto come, mas parece, já acendeu um lado mais interessante. A pessoa aprende muito. Prende, retém, não solta. Se ela retém, não solta, ela está o tempo todo dizendo para ela mesma que eu não vou liberar. E o corpo é muito inteligente. O corpo sendo inteligente e obediente, o corpo começa a obedecer os meus comandos. Se eu digo que eu não quero liberar, sabe? Eu estou imaginando, eu faço até uma cena, né? Eu faço até um teatro na minha cabeça. Eu falando para o meu cérebro, não vou liberar. O cérebro deve perguntar, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero. Às vezes, o cérebro, eu acho que até ele fica relutando em atender o pedido. Não, eu não vou liberar. Ou eu não vou perdoar. Ou eu não vou deixar. O cérebro pergunta, sério mesmo que você não vai perdoar? Sério mesmo que você não vai liberar? Sério mesmo que você não vai deixar a Selenie tomar conta da vida dela? Sério. Bom, então, já que você pediu tanto, com tanto fervor tudo isso na sua vida, eu vou te obedecer. Aí o cérebro começa a obedecer os pedidos. Só que são pedidos bons esse que foi feito para o cérebro? É. São pedidos bons ou não? Não, é muito ruim. Muito ruim. Só que o cérebro chega num momento em que ele começa a obedecer. Ou seja, a sua cliente está recebendo aquilo que ela pediu. Então, dentro da terapia, aí eu já vou dar uma adiantadinha na questão da essência do ser. Quem está interessado na essência do ser? Eu estou. Né? Então, na essência do ser, nós vamos trabalhar muito isso para desconstruir esse pedido. para pedir coisa diferente. Até convencer. Eu falei que ela tem que ser um pouquinho mais boazinha, deixar também, não só eu ajudar, mas ela também precisa se ajudar. Isso. e a palavra precisa, ela tem um peso, é a mesma coisa que o não, sabe? Não faça isso. Vou falar, você precisa fazer isso, é muito pesado. Porque quando fala não, estou enfiando o dedo na cara. Quando eu falo, você precisa, eu estou enfiando o dedo na cara também. E essa pessoa que tem essas características, o que ela não aceita é ser mandada. é assim, a sua cliente? É bem assim. Eu conversei com ela hoje à tarde. Ai, meu Deus. Está vendo? Ah, Roberto, você é guru. Não, não sou guru. Eu estudo. Lembra? Regra básica. Estude o seu cliente. Entenda o cliente. O protocolo de atendimento cai no seu colo. Simples, prático e objetivo. Muito bom, professor. Obrigada. Eu tenho uma notícia boa. Eu tinha uma primeira cliente. Essa primeira cliente que fui eu. E eu tinha muito problema de insônia. Eu até conversei com o professor, mas não me descrevi que era eu. Aí comecei a fazer as massagens. E eu tomo remédio para dormir. Agora, eu só estou tomando um pedacinho do remédio. Já estou quase descartando ele da minha vida. Yes. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. Então, por que você está conseguindo isso? Porque você está mandando um outro pensamento para o seu cérebro. Ele passou anos recebendo uma mensagem. Agora, você está mandando outro tipo de mensagem. Isso mesmo. É por isso que eu sou tão grata. Acho que o cérebro fala assim, até que enfim que essa menina aprendeu. Ele aprendeu. Olha, demorei tantos anos para aprender, professor. Por que o senhor não apareceu na nossa vida antes? tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. Faz parte. Vamos aproveitar o melhor do momento agora, né? Falando em insônia, deixa eu quebrar um pouquinho o assunto. Eu dei uma tordoada em alguém essa semana passada, né? Olha, você é um perigo, rapaz. Os homens não podem saber de que jeito você fez essa massagem aí. Por que, gente? Vou contar a história. Eu precisava de um celular novo, né? Eu falei para o Roberto, meu celular está travando. Começou por aí. Até o João Paulo sabe dessa história que eu falei, João Paulo, hoje eu vou sair mais cedo do serviço, o Roberto vai na cidade comprar um celular comigo. O João Paulo ainda falou para o Roberto, ela precisa e tal. Beleza. Mas aí eu falei para ele, ah, eu queria uma massagem, né? Faz uns dias que eu não durmo, eu estou perdendo sono no meio da noite, me faz uma reflexologia. Bom, tudo bem, beleza. Aproveitei o momento. Sentei lá e me entreguei a massagem. Olha, eu não sei o que o Roberto fez em mim. A única coisa que eu sei é que a hora que terminou a massagem eu não sabia nem onde desligava as tomadas para mim ir embora. eu não sabia, gente. Eu fiquei assim, tão zen que eu falei para ele, ó, desliga tudo porque eu não sei mais nada. Aí entramos no carro e ele falou, viu, então nós vamos na cidade comprar o celular? Eu falei, ah, acho que eu não quero mais, não, eu vou para casa, eu quero ir para casa. vai vendo. Gente, eu perdi a vontade de ganhar um celular, que louco isso. Então, vim para casa, almocei, deitei na minha cama, eu tive, eu dormia acho que uma hora, uma hora e meia, eu tive um sonho tão bom, uma coisa tão, parecia que eu tinha dormido uma noite inteira e fiquei assim uns três dias fora da casinha. Mas eu achei que era coisa da minha cabeça. no outro dia eu fui trabalhar. A minha cliente, eu sou podóloga, minha cliente só faz o calo do pé, ela não corta a unha. Bom, eu coloquei algodão em cima da unha, minha cliente falou, mas o que você está fazendo? Eu falei, por quê? Ela não veio fazer o pé? Ela falou, não, mas eu só vim tirar o calo. Ela falou, ah, é mesmo, você não corta a unha. Gente, eu fiquei fora da casinha. A minha cliente falou, o que você está acontecendo com você? Você não está bem hoje. Você está muito zen, você está muito light. Eu falei, olha, eu não sei, eu não sei o que o meu marido fez. Eu só sei que é perigoso, porque se alguma esposa estiver pensando em gastar algum dinheiro, alguma coisa, e o marido dela fizer a técnica que o Roberto fez em mim, vocês vão perder a vontade de comprar, gente. Eu não tenho mais vontade de ganhar um celular novo? Eu não sei. Mas eu estou dormindo bem. Tchau, Selene, tudo de bom para você. Um bom compromisso. Muito obrigada, gente. Então, é a massagem, então, às vezes o pessoal pergunta, mas o que você fez com a Vilma, que a Vilma já comentou no grupo essa semana sobre isso. Eu fiz aquilo que eu ensino vocês fazerem. A única diferença é que eu tenho um pouco mais de experiência. é o campo de batalha, simples, prático, objetivo. Eu não fiquei querendo fazer uma coisa muito específica para ela dormir. Ficou três dias fora da casinha. Eu fiz o que eu faço, só que eu trabalho com a essência do ser, trabalho mais a fundo, mais para dentro. E fui fazendo. Quando eu toco no pé do meu cliente, não é só o toque. Existe toda uma troca energética, todo um comprometimento, todo um envolvimento. E como esta cliente aí, que é a minha esposa, ela pediu a terapia, ela queria a terapia, tudo ficou mais fácil. E quando o cliente quer, tudo fica mais fácil. Entendeu? Então, o que vocês precisam aprender? terapêuticamente falando, ser um 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 capacitor, ser a terapia, ela tem que ser uma é que a palavra pode soar, pode não soar do jeito que eu quero. Você precisa saber seduzir o seu cliente. Conexão. é criar conexão com o seu cliente. O cliente, ele fica entregue a você, ele se entrega literalmente, porque ele confia. Isso está no curso, né? Está no curso. Começou a chover aqui, vai fazer barulho aí. E é isso. E aí o resultado aparece. é isso. É isso.